Nós estamos aqui na nave da matriz de Nossa Senhora do Oceano, em que nós temos a presença da Bia Sacra. A forma dessa Bia Sacra, ela não é gratuita, ela é proposital. Por quê? Porque a paróquia, a arquitetura da paróquia, ela é composta dessa série de parábolas, de árbitros. Portanto, essa mesma forma foi assumida nas borduras. Isso nos ajuda a termos um visual completamente integrado em toda a decoração lateral da igreja. Com isso, nós temos um diálogo entre a Bia Sacra, as pinturas laterais, a pintura do presbitério e a do fundo. Portanto, todo o conjunto da igreja compreende a uma mesma unidade estilística. Com isso, a Bia Sacra rodeia também a nave esquerda, como estou aqui ao meu fundo, e a outra, a minha direita, aqui à frente. E nós colocamos a ressurreição como 15ª estação, como a sugestão da CNBB. E nós colocamos a ressurreição como 15ª. E nós colocamos a ressurreição como 15ª. E nós colocamos a ressurreição como 15ª. a árvore de Gessé, portanto temos uma série simbólica referente a todo o mistério que nós temos, e sequer no detenção do povo, se também é o presente presente da anusação diante de Nossa Senhora, Jerusalém, tão focada nos salvos e tão focada em toda a história de Israel, no truco de Gessé, da qual se atingui ideologicamente o fundo, que é o fundo de Jesus, que está nos braços de Nossa Senhora. E toda essa referência hebraica, não é para muita, ela se encontra no nosso mistério cristão, mas também na história da aparição de Nossa Senhora do Sirão, aos dois cidades que fundaram mesmo Israel, a mística de Nossa Senhora do Sirão. Por isso, em futuro, vamos recordar a patumeira desta paróquia, e esse vínculo histórico e teológico que ela nos conta e nos fornece. Tchau, tchau. Tchau, tchau.